O desbate do pé dele, é uma hiperkeratose que ele tem, só que assim, ó, ela é toda irregular, tá vendo? Não é aquela que você tira assim, certo? Então, por isso que eu vou tá tirando de acordo a pele. Eu não deixei muito mole também, porque eu prefiro que deixe mais durinha, pra eu ter firmeza, pra pegar. Assim, tem pele que você deixa com muito amoliente, tem pele que eu não uso amoliente, porque o pé transpira demais. Então, são várias técnicas. Cada pé, cada pé, ele tem um método. Não é esse jeito. Eu prefiro agir na defensiva, né? Nesse pé aqui, pra eu ver. Eu prefiro mais durinho, colocar mais uma força no braço. Lembrando que a primeira vez que ele fez esse desbaixo, eu nem usei o bisturi, porque eu não sabia o que tinha aqui embaixo. Eu acho que podia ser vascularizado, entendeu? E olha, assim, pensa que é um pé de uma pessoa mais velha, né? E ele é um adolescente. E um pé masculino. Esse é um pézinho bem difícil de fazer. Vocês podem ver que eu não tô tirando assim, porque, ó. Tem essa fissura aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo como ela é cheia de fissura? Então, é isso, olha. Como é todo cheio de fissura. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Então, é um pé que eu não consigo fazer o desbaixo assim, igual vocês estão acostumados que eu faça. Então, nós que somos podólogos, a gente pega muito desafio. Muito desafio, gente. Então, eu vou colocar esse pé aqui, só pra vocês que se identificam, conhecem que tem um pé assim, pra dizer que tem solução, que nós podólogos podemos ajudar vocês. Procure na sua região aí, procure um podólogo. Olhe o Instagram, procure referências, pesquise. Olha só, se vocês verem o pézinho dele aqui, ó, como é fino essa região, vocês não têm noção. Viu? Olha. Então, eu vou tirar o excesso desse pé com a lâmina. E... Olha só, gente, eu tô muito feliz com esse resultado. Muito feliz. Olha só. Vou mostrar o antes, então, o que eu vou ver no topo. Eu tô tão feliz, tão feliz, que é o que eu tô mais feliz do que eu faço aí. Olha só. O resultado é maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Que felicidade. Olha só, como é que eu tô mais feliz. Olha. Olha o resultado incrível, viu? Do antes e depois.